o salve salve galera beleza speed na área trazendo mais um gameplay e vamos nessa aqui no mapinha novo eu tô muito louco as balas e sinal que é sinal que né mas não tá bem não é isso aí gás que vocês acharam uma pena comenta em baixo quero saber a opinião de vocês tá acostumado com o filho né mano tô ligado quem sabe eu mudei de config eu tô usando agora 5.26 na x né estou usando 1.46 toda uma testada aí logo mais vou dar uma aumentada também que eu acho que está muito baixa pelo menos pra mim botar um 6.07.0 alguém o red shot para focar e a glace acabou de entrar na sala salve para ela também salve para claudinha na net caiu a gente caiu aí é normal quanto é e claudinha usando hack mentira é por causa de que tem alguns lugares no mapa que você morre se chegar perto sei lá e aí é foda né mano o que que é o mais esbanos em é complicados 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 a mano roubou 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 hein eu gostei bastante do mapa velho eu gostei bastante o ruim é pra pessoas tipo morrinha 16 pessoas nessa salinha aqui mané nossa vai dar um caos aí vai dar um caos imenso velho e aí e vai dar um caos insano velho vai ter uns pixels bacana para ficar bem da hora e aí o e aí e aí o e aí o o rex o a luz e sou roubado velho oi em vivem vivem Cláudia em Cláudia é você tô certeza sabia que era nossa até travou eu até travou mano salve Glace tamo junto salve Claudinha tamo junto também fazer hack a galera sabe que vocês não sabem que eu descobri mano descobri como que hackeia esse mapa também não tem ó o mapa Boreal é o hack da faca você mata com hit o hack do do Legacy é pô nem lembro o que que faz o Legacy ah só da HS só da HS esse mapa aqui o que que você faz você mata ó você tem que ir bem no meio meio difícil né bem no meio agacha uma duas três quatro cinco e dá uma facada nessa parede e pula aqui ó e a medeus tem que pular a e pula lá em cima aqui ó não pula lá embaixo animal por aqui em cima pronto hack pronto GG o que que você acha que faz você e como é galera são tantas emoções aqui que você vai fazer você vai parar de morrer e você vai observar muito mais os caras muito mais tempo os caras no mapa tá ligado é hack de mapa esse aqui muito bom nossa muito bom mesmo eu gostei de ser hack é os desenvolvedores que me falaram isso daí tem um zap deles aqui vocês estão ligado né vai lá no meio vai ali no meio e é agacha cinco vezes depois vira vem nessa parede e pula aqui ó GG mano é GG os caras vão aparecer mais tempo no mapa tipo assim que você vê eles vai aparecer no mapa sério tá porra não está mentindo você é doido velho esse mapa muito louco velho eu pensei em pegar de faca mas deixa eu falar lá então logo mais eu vou fazer para vocês o hack do grounders e o hack do plaza mané que são os melhores os melhores para mim não é minha opinião o nosso e aí tá doido gente o meu Deus do céu o nosso e o pingue tá 100 por cento eu tô falando velho e isso aqui foi 16 mané pode esquecer mas no meio é o cara campeirando aqui mané eu sou doido eu sou doidão mané eu vou pegar aqui um cara aí atrás aí eu e a mano aí em papo a matem e aí mas então não só o cara então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo o canal das duas das da igreja e da Claudinha vai estar na descrição do vídeo e tamo junto aí sempre família falou